Aê, tá ele já! Que gostoso! Que é o açaí top! Amigo, de qualidade! Tem um açaí top! Vai, Chalá! Tá aí ainda? Tá aí ainda? Amigo, de qualidade! Tem um açaí top! Tem um açaí top! Onde o brinco, o brinco! O brinco, o brinco, o brinco! Esse é o açaí top! O melhor da comunidade! É isso aí, meu amigo, igualidade, eu acharia isso a mim. Isso, pessoal, porque eu tava...